A polícia civil já tem mais informações sobre o caso de uma mulher morta e esquartejada em Teresina. Ave Maria! Rapaz, antigamente a gente só ouvia falar de esquartejamento, era em filme, né? Aquele filme de terror, passada na televisão. Mas hoje não, é cena da vida real. Terror mesmo, mas na realidade. O caso ocorreu no mês passado e na época a vítima foi identificada como Silvana Rodrigues de Souza, de 21 anos. O repórter Chico Filho, o menino Veneno, o Chico da Sunga, fala ao vivo agora diretamente do DHPP. Tá ele aí, Chico! O comandante decolando de lá, trazendo a informação. Decola daí, Chico! Olá Beto, muito boa tarde. Boa tarde pra você que está em casa agora e acompanha o Balanço Geral nesta segunda-feira. Beto, este foi um caso que deixou as pessoas extremamente preocupadas com a violência crescente na nossa capital Teresina. Olha Beto e amigo telespectador, esta mulher, ela desapareceu em um domingo, dia 23, lá da Vila da Guia, região sudeste da capital Teresina. A polícia começou a trabalhar na investigação porque dentro de uma casa abandonada, os policiais encontraram facões e vestígios de sangue, inclusive indícios que uma pessoa teria sido morta e esquartejada naquele local. Isso no domingo. A polícia começou a investigação, inclusive solicitou o apoio do corpo de bombeiros do Ceará, de Fortaleza, que vieram para a capital Teresina trazendo cães farejadores. Então, o corpo da mulher foi encontrado, os restos mortais, na verdade, foram encontrados enterrados naquela mesma região, em uma zona de mata, às margens do rio Poti, divididos os pedaços em dois sacos plásticos. O trabalho investigativo da polícia não parou por aí, porque na manhã de hoje, a equipe do delegado Bruno Sulino efetou a prisão de uma mulher envolvida neste crime bárbaro que deixou a população extremamente amedrontada. O delegado Bruno, inclusive, está aqui comigo e vai trazer mais informações. O delegado, como que vocês conseguiram, então, chegar até esta mulher que é suspeita de ter envolvimento com este caso? Boa tarde. Boa tarde. Isso aqui recai sobre a dedicação de todos os policiais envolvidos neste caso, a quem a gente parabeniza, a nossa equipe. A gente agradece o apoio que foi dado, tanto pelo Corpo de Bombeiros aqui do Piauí, como também pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, que através da intermediação da Secretaria de Segurança, compareceram aqui para nos ajudar. Então, a partir das primeiras notícias sobre este caso, nós conseguimos desenhar alguns elementos de informações que nos direcionaram até o local onde o corpo estaria encontrado. Após o encontro desse corpo, mais informações foram surgindo e a gente começou a refinar aí no rumo da autoria e da motivação desse crime tão bárbaro que aconteceu ali na região. Então, a gente consegue demonstrar nos autos, de forma bem concreta, o envolvimento bem nuclear da Maria Clara, tanto no aspecto de ter sido a mandante, como no aspecto de ela estar lá no meio da execução desse crime. Então, a partir dessa prisão dela, nós sabemos que mais elementos irão surgir, não é isso? E a partir daí, a gente vai buscar outras pessoas que, porventura, estejam envolvidas e estar trazendo para o seio desse inquérito, para que a gente coloque todos eles à disposição da Justiça. Agora, Beto, é amigo telespectador, o que chama a atenção, né? A jovem que foi presa agora pela manhã, pelo DHPP, o nome dela é Maria Clara. Você pode observar ou mentalizar. Nossa, a Maria Clara deve ser uma jovem, até uma jovem, uma pessoa boa, uma pessoa doce. Mas, delegado, ela com apenas 25 anos de idade, ela é considerada a disciplina de uma organização criminosa? Seria a pessoa, então, que determina as punições e, se precisar, ela mesma faz com as próprias mãos? Ela é uma das pessoas que o grupo criminoso com o qual ela faz parte ficou encarregada de exercer essa função. Essa função recai sobre ela o papel de estar determinando as punições que serão sofridas por aqueles que, porventura, transgredirem aquilo que eles entendam como norma lá do grupo deles. Então, a Silvana, ela caminhava naquele setor da Vila da Guia, mas foi descoberta que ela também andava em outros setores que pertencem aí à dominância de outros grupos criminosos. A partir dessa desconfiança, Maria Clara a chamou para o emboscado, junto com outras pessoas, ela executou. A gente sabe aqui que ela foi enforcada no local e que, posteriormente, ela foi esquartejada. E sabemos que, em todo esse momento, desde o início em que a Maria Clara chamou a Silvana para o local, como no momento em que a Silvana foi morta e, posteriormente, esquartejada, a Maria Clara esteve presente em todos eles. E isso é mostrado de uma forma bem concreta. Então, agora a polícia vai avançar, vamos retirar mais informações, para, a partir daí, a gente estar buscando a culpabilidade de todos aqueles envolvidos. A Maria Clara, delegado, é uma pessoa também com influência por meio das redes sociais? Perfeitamente. Ela se apresenta como blogueira, mas a gente sabe que a função verdadeira dela não é esse papel aí de exercer essa influência digital. Então, pelo contrário, ela é uma pessoa que tenta se utilizar, que tenta se mascarar através dessa atividade lista, para estar dando maior notoriedade a esse movimento criminoso que ela, de fato, exerce. Então, para nós é muito interessante, a gente está dando essa resposta rápida, a gente sabe que ela tem uma ação nuclear diante de tudo o que aconteceu. E, a partir de agora, vamos aí, a partir de elementos concretos, estar buscando demais envolvidos nesse caso. Delegado, para a gente finalizar, outras pessoas podem ser presas? Outras pessoas serão presas. Agora, a questão é só a gente concretizar tudo nos autos, mas eu não tenho dúvida que serão presas. Muito obrigado ao delegado Bruno Mussolino, que é o delegado aqui da equipe de delegados do DHPP, que ele sempre que preside os casos de crimes de morte que são praticados, que ocorrem na região sudeste da capital, Teresina. E é uma resposta rápida da polícia em relação a este caso bárbaro que aconteceu na zona sudeste da capital. Beto e amigo telespectador, mais informações, você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e também, é claro, na programação jornalística aqui da TV Antena 10.